Veja quantas lágrimas Você deixou Escuta, faz tanto tempo que você partiu E ficou um vazio tão grande em meu peito E agora vem você E agora vem você Com esse seu jeito de ser E agora vem você Me pedindo pra ficar E agora vem você Com esse seu jeito de ser E agora vem você Me pedindo pra ficar Não, eu não quero mais sofrer Chega Chega Eu não quero mais sofrer Chega Eu não quero mais sofrer E agora vem você E eu não quero mais sofrer E pedindo pra ficar E agora vem você Eu não quero mais sofrer E agora vem você Eu não quero mais sofrer